E aí galera, beleza? Eu sou o Gênesis e hoje eu estou aqui trazendo pra vocês aí alguns trabalhos meus que eu não pude estar mostrando pra vocês porque eu não pude estar gravando, pois eu estava com alguns probleminhas de memória cheia no celular, porém eles já foram resolvidos e eu vou estar mostrando alguns trabalhos meus, beleza? E fique aí com os trabalhos, beleza? Paralho, mané, que barulho doidão Paralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Alisson Zeão na divulgação, né? Deve ser o Alisson Zeão na divulgação Traz um baseado pra nós fumar, olha que eu tô louco, quero chapéu